Oi galera, beleza? Aqui quem fala é o Sasuke Sandate Vingador, seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês, rapaziada, uma nova série aqui no canal, mano, testando o moveset de todos os personagens aqui do Naruto Shippuden Ultimate Ninja Stock Connect, mano, o jogo mais recente aqui da Bandai Namco, mano, já saiu já tem um tempinho, né? Mas vou trazer esse conteúdo aqui pra vocês, rapaziada. Deixa aqui nos comentários, mano, qual o próximo ninja que você quer que a gente faça o moveset aqui da nossa série, mano? E o primeiro personagem que a gente vai testar, rapaziada, não joguei ainda, mano, vai ser aqui o Inshiko Tsutsuki, beleza? Esse personagem chegou recentemente no jogo, mano, acho que já tá com um mês já, na versão 1.2.0 aqui do Storm Connect, beleza? Vamos testar todo o moveset dele aqui completo, tranquilo, rapaziada? Então vamos lá, molecada. Espero que vocês deixe o like, mano, se inscreve no canal aqui se você não for inscrito, aqui no canal Sasuke Vingador que a gente vai trazer bastante conteúdo aqui do Storm Connect, tranquilo, família? O ninja que a gente pode testar, rapaziada, vai ser o Danzo, mano, porque o Danzo, vocês estão ligados, né? Um personagem muito filha da mãe, né, velho? Tá de sacanagem. O cenário que a gente pode testar, molecada, pode ser esse aqui, né, que o Pen destruiu lá com o Nohr, tá ligado? Vamos lá, chama, moleque. Vamos testar o moveset completo aqui do Inshiko Tsutsuki, mano, o personagem aqui que não é Nibiru Boruto. É cabuloso demais, né? Como vocês podem ver aqui o design dele, ó, é diferenciado em tudo, né? Não é brabíssimo, hein? Olha que da hora a pose dele, ó. Da hora, moleque. Vamos ver a movimentação aqui, ó. Ele boa, né, porque ele é o Motsutsuki Taos. Daorinha. Vamos lá, rapaziada. Vamos testar primeiramente aqui o combo base dele, né, somente aqui com bola. Vamos lá, rapaziada. Então chama, moleque. O combozinho dele, só com bola. Olha que da hora. Ó, o Waridam. Play, moleque. Massa, hein, rapaziada. Esse aqui é o combozinho base dele, né? Vamos fazer aqui novamente, ó, pra vocês verem. Ele fica, tipo, se teleportando, né, mano? Pra lá e pra cá, ó. Ah, não. Ele fica assim, colhendo, né, igualzinho do anime lá, mano. Ele fica bem pequenininho, tá ligado? Da hora demais, hein, rapaziada. Então esse aqui é o combo base aqui do Ishiko Tsutsuki. Agora vamos fazer um combo, rapaziada. Segurando o analógico pra baixo e só fazendo um combozinho, beleza? Vamos lá, molecada. Vamos aqui pra baixo, ó. O que ele vai fazer aqui, ó. Nossa, rapaziada. Olha a animação desse Ishiko Tsutsuki, mano. Ele fica jogando aquelas estacalas do bem, né? Da hora demais, mano. Vamos fazer aqui novamente, ó. E ele solta aquele dojutsu dele lá, roubadíssimo, né? Que da hora, ó. Wallzinho também que ele fez contra a luta lá do Naruto Modo Party, mano. Diferenciado tudo. Isso aqui é o combo pra baixo dele. Vamos fazer o combo aéreo aqui, rapaziada. O combozinho aéreo dele, ó. Chama. Duas estacas. O combozinho aéreo. Chama. Nossa, ele solta aquele escovozão dele, né? Roubadíssimo também. Assistiu o anime de Boruto já tá ligado, mano. Ele tem tipo um dojutsu dele, né? Que ele consegue pegar coisas que ele já tinha armazenado, mano. E soltar nos inimigos, pô. Bem pequenininho. Depois que ele estiver bem próximo, ele aumenta. Spodios menor, tá ligado? Isso é bem diferenciado aqui do Ishiko. Vamos fazer aqui mais uma vez o combaia, ó. Ligou as estacas. Ligou aqui, ó o combozão dele, ó. Chama, molecada. Da hora, mano. Agora vamos tentar fazer o agarre dele, né, rapaziada? Que é o R2 bola. Vamos ver o que ele vai fazer, ó. Nossa, molecada. Olha esse agarre dele como tá lindão, viado. Meus amigos, que agarre massa, hein, molecada. Vamos fazer aqui novamente, mano? Vou batendo ele aqui, ó. O agarre. No chão, moleque. Nossa, igual ali na luta dele, quando o Naruto do Bari, mano. Bom, agora vamos tentar fazer o jutsu aqui desse Shikyutsu, rapaziada. Desde aqui no Naruto Shikyutsu, eu tenho como fazer dois jutsu, né, rapaziada? Tanto com o triângulo e bola, e também com o triângulo e quadrado, hein. Vamos testar aqui com o triângulo e bola, pra ver o que ele faz, mano. Tem o chão, molecada. Olha que da hora, mano. Chute em divisão de terra. É tipo um bicudão, né? Ele se teleporta pra semi-play, molecada. Deixa eu chegar mais perto aqui do Nanzo. Vamos lá, ó. Nossa, que da hora a animação, hein, família? Esse aqui é o primeiro jutsu aqui do Shikyutsu. Dessa vez eu vou fazer com o triângulo e quadrado, beleza? Vamos lá, molecada, ó. Nossa, o Daikoku tem chamas térmicas, mano. Olha que jutsu da hora, mano. Meu amigo, pô. A animação ficou da hora, hein, leg? Na moralzinha mesmo. Vamos ver se a gente consegue combinar aqui, mano. Vamos combinar aqui com o combo. E aí? Volta aqui o jutsu, ó. Nossa, que da hora, velho. Olha esse Shikyutsu, moleque, molecada. Na moralzinha mesmo. Menor é diferenciado, hein? Então a gente já testou aqui todos os combos, né? Pro lado, pra cima, pra baixo também. Então vamos entrar no modo despertar nele, hein? O modo awake, hein, molecada? O chama, família. Caraca, que da hora, velho. Olha como o menor fica. Tem também duas paradinhas ali, ó. Tá debaixo da minha webcam. Ele pode soltar também. Vamos lá, rapaziada. Vamos fazer o combozinho dele, assim, muda alguma coisa. Vamos lá. Agora o menor agora tá mais rápido, hein? Chama. Tá com a mesma destaca lá também. Super suave. Play. Vamos lá, família. Vamos fazer o combo aqui pra baixo. Aqui vai ser a mesma coisa, né? Não vai mudar nada, não. Os mesmos jutsus mesmo também. Ou os mesmos combos, né? Faz no modo base. Vamos lá, ó. Essa vez eu vou fazer o jutsu dele, molecada. Vamos lá. Com triângulo e bola. Nossa, Daikokuta, hein, mano? Ele joga os cubões assim, ó. Play, rapaziada. Olha que da hora, mano. Vamos ver de novo. Daikokuta, meteoro, mano. Como aqueles meteoros paraguais lá do Madara, né? Pô, da hora, hein, molecada. Agora vamos fazer com triângulo e quadrado, mano? Segundo jutsu dele, hein? Eu chamo. Ó, sim, senhora. Daikokuta e calamidade, né, mano? E a mistura de todos os elementos aqui, que é fogo, água, terra, vento. Olha lá, ó. Olha que da hora, rapaziada. Joga um rajadão ali, mano. Pô, a animação desse personagem tá massa, hein? Meu amigo. Vou combinar tudo aqui, ó. Daikokuta, hein? Joga aqui o cara lá, mas dá de play. Massa, hein, velho. Daora demais. Agora vamos ver a variação aqui do jutsu dele, família, ó. Vou apertar aqui pro botão direito. Vamos ver o que ele vai fazer, ó. Que massa. Que da hora, velho. Ele pegou o cara aqui, ó. Jogou rastando, né? E aí, rapaziada. Vamos ver aqui agora dessa vez pro lado esquerdo. Ah, ele faz a mesma coisa também. Nossa, molecada. Deixa aqui nos comentários, mano. O que você tá achando aqui? O moveset aqui do Shikotsutsuki, mano. Tô achando brabíssimo. E aqui o combaíro, ó. Calamidade, mano. Nossa senhora. Agora vamos fazer aqui com o Daikokuta aqui, dos cubos. Combozinho aéreo, ó. Chama. Combaíro. Nossa. Daikokuta, hein? Agora vamos pro ultimate jutsu do personagem. Eu chamo a família. Olha o ultimate jutsu dele, mano. O tobikudou pra cima do danzou, ladrão. Ativou o do jutsu dele. Ativou aqui o cubozinho, mano. Nossa senhora. Olha essa animação, família. Meus amigos. Então isso aqui é o moveset completo aqui do Shikotsutsuki, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido bastante, mano. Deixa aqui nos comentários qual outro personagem vocês querem que eu teste aqui, mano. Pra trazer essa série aqui, testando o moveset dos personagens do Nordstrom Connect, beleza? Se você gostou do vídeo de hoje, aproveita e deixa o like. Se você não for inscrito, ativa o sininho pra não perder os conteúdos aqui do Nordstrom Connect, pra nossa sensibilidade, beleza? Vamos ficando por aqui até o próximo vídeo. Falou, falou até mais, rapaziadinha. Falou! Falou, falou!